E aí TZ, tá vindo pesado hein cachorro E aí louquinho, tá eu estar naquele pico hein Final de semana até esse, eu TZ e as meninas DJ Drega lança o beat e o está entrando Clima ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na pôr para essa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na pôr para essa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na pôr para essa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na pôr para essa menina Ela fica muito louca do uísque que ela bebe, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe Ela desce, me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Final de semana desce, eu TG e as meninas DJ Drega, laço, beat e o Itaia tá no clima Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela fica muito louca do whisky que ela bebe, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe, tão vai, ela sobe, ela desce Ela que que ela mexe Ela desce, me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na poupa dessa menina Ela desce e me fascina, ela sobe e empina Todo mundo tá de olho na popa dessa menina Tchau, tchau